A CIDADE NO BRASIL 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 Naquilo que é fundamental A quem perde Seja ele por números mais pesados Ou menos pesados Que sei que é fundamental É percebermos aquilo que se quer fazer Imediatamente a partir daquele momento E isso é que foi o foco Da minha comunicação Imediatamente no Estádio Dragão E acho que esse é o primeiro passo Para se conseguir fazer depois Os passos seguintes No sentido de conseguirmos chegar amanhã E atingirmos o objetivo de ganhar Que é trazer a equipa Para aquilo que é Aquilo que quer E não aquilo que lhe acontece Porque efetivamente Nós não somos aquilo que nos acontece Nós somos aquilo Que somos capazes de fazer Com o que nos acontece O jogo do Dragão Tem uma particularidade muito grande Não vale a pena estar neste momento A falar até porque já o escalpelizei Devidamente Agora o fundamental é que nós Claramente traçamos uma intenção A partir daquele momento E não é o passado que nos condiciona É claramente a intenção que queremos E aquilo que temos como vontade de fazer Que nos move Isso sim pode ser decisivo amanhã Isso é que vai ser decisivo amanhã Bom Miguel Se os treinadores não ficam indiferentes A isto Sendo um dos treinadores Enfim da moda Pelo seu trabalho Seja por o que for Mal o Pedro Martins Seu de Guimarães Alguma comunicação social Indicou que o Vitória tinha Como nome Enfim Possível O Miguel Cardoso Gostava que comentasse isso Se é que quer comentar Claro O meu compromisso Com a minha equipa Com os meus jogadores É de tal forma forte Que invalida Que qualquer projeto Que me apareça neste momento Seja Não sei que fosse uma coisa extraordinária Mas não é Certamente para o treinador do Rio Ave Caí até o Rio Ave Me dizia Mister Mas não O meu foco É de tal forma de foco De concentração De vínculo Até emocional Que posso lhe dizer Que no final do jogo do Dragão Uma das coisas que lhes disse Foi nem pensem Porque eu não vos vou deixar cair Nem um bocadinho que seja Porque sou eu que vos vou agarrar Quando vocês estiverem no buraco E sou eu que vos vou empurrar Para a frente Nesse momento E porque nos outros Não é preciso Mas nesse eu estarei cá Temos de facto Uma relação E um vínculo Muito grande E quero fazer deles melhores Como sempre disse Até final Acredito que eles vão Continuar A todos os dias Trabalhar No sentido de serem melhores De conseguirem Pôr as suas competências A cada treino Ao limite Melhorar as suas competências Para que efetivamente Possam melhorar as suas vidas E dessa forma Ajudar o Rio Ave Naturalmente No seu equilíbrio E a crescer também E a impor-se também Esse é fundamental Temos objetivos Que queremos atingir E os objetivos Em última instância Tem muito a ver com isso Tem muito a ver com isso É fundamental Que quando se trabalha Em clubes como este Se alimenta os grupos de trabalho Pela perspectiva Dos jogadores serem melhores E eles têm vindo a ser melhores Ao longo do ano Têm vindo a ser melhores Porque têm competido Ao mais alto nível E mesmo quando perdem Como aconteceu recentemente Nós tirando o jogo Por timão Creio que a imagem Em termos de capacidade De jogo Da equipa Foi uma imagem Que leva A que as pessoas Acreditem Que esses jogadores Estão sempre mais próximos De ganhar outra vez E isso é que valoriza Os jogadores Isso é que valoriza o jogo E nós nesta casa Assumimos claramente Uma postura de valorização Porque precisamos Dessa valorização Precisamos que os nossos Ativos sejam melhores Amanhã Precisamos de fazer dinheiro Também com eles Naturalmente É a nossa subsistência E eu assumi esse compromisso Com o clube Assumi esse desiderato Mas também fiz perceber A esta casa Que desde o princípio Teríamos que seguir Um caminho de qualidade Um caminho de jogo Positivo Um caminho em que Aquilo que nós mostramos Leva as pessoas A sentirem-se seduzidas E isso é que é fundamental Porque há outros caminhos Que não são tão fáceis Para depois conseguirmos Promover os nossos jogadores E eu tive que seguir por aí Naturalmente Que é aquilo que me fascina a mim Como eu disse Na última conferência De imprensa É aquilo que me apaixona E foi dessa forma Que eu consegui apaixonar Os meus jogadores E portanto Neste momento Vamos certamente Manter uma constância Grande Comportamental E acreditando Que essa constância Comportamental Nos possa trazer Para a constância De resultados Que é fundamental Naturalmente O Rio Ava em casa Tem sido muito forte Já na parte Dessa na segunda jornada Isso também ajuda um pouco A equipa está mais estabilizada Tendo o seu público Nas costas É fundamental É fundamental O apoio De todos os Rioavistas Naturalmente Custávamos Ter um estádio Tão composto Quanto possível E se fosse Alguma vez possível Cheio Agora O que é fundamental Naturalmente Não é Pensar naquilo O que nós fizemos Há intensidade Há intensidade Com que fazemos Os comportamentos Que achamos São fundamentais Para ganhar Tem a ver Com repetição Com perfiar Com acreditar Com repetir Com pôr o jogo No patamar E na linha Que queremos E só assim ganhamos Porque ganhar jogos Em casa Ou fora Cada vez mais Acredito Que as equipas Se vão preparando Para conseguir Diluir Esse fator Ainda que ele exista Naturalmente Ainda que ele exista Na linha Ainda que ele exista Em casa E na linha E na linha Onde que ele exista Em casa Quem o cuore Quem o cuore Obrigado.